Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em São Paulo e quem tem mais informações ao vivo para a gente é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer deu entrada hoje no Hospital Ciro-Libanês para reavaliação urológica da cirurgia de desobstrução uretal através da ressecção da próstata, a que foi submetido no dia 27 de outubro deste ano. O presidente Temer está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo doutor Roberto Calil Filho e doutor Miguel Isrouje. Mais informações a gente a qualquer momento. Roberto. Está certo, Pablo. Muito obrigado aí pelas informações. O Brasil deve crescer pelo menos 1% este ano. A estimativa é do presidente do Banco Central com base nas projeções do mercado financeiro. Elon Goldfine fez hoje um balanço das ações do governo que resultaram em queda de juros, controle da inflação e estímulo ao crescimento. Uma prestação de contas para a sociedade foi assim que o presidente do Banco Central definiu o balanço de 2017, em que classificou o ano como positivo para a economia brasileira. Nós tivemos uma combinação rara, uma redução significativa da inflação, com uma queda substancial da taxa de juros para mínimos históricos e uma recuperação da economia já disseminada após dois anos de recessão. Elon Goldfine lembrou que a inflação começou a cair há mais de um ano e a projeção é que feche 2017 abaixo dos 3%, o que tem aumentado o poder de compra da população, o consumo e permitido a queda da taxa básica de juros do país, que está em 7%, o menor nível da série histórica. Tudo isso impulsionou a recuperação da economia, que vem sendo mais forte do que o esperado. Para o presidente do Banco Central, o mercado financeiro deve revisar para 1% a expectativa de crescimento neste ano, o dobro do projetado anteriormente. Elon Goldfine afirmou ainda que a continuidade da agenda de ajustes e reformas é fundamental para o equilíbrio da economia do país. Os ajustes e reformas do governo como um todo, em particular a reforma da Previdência, é fundamental para o equilíbrio da economia. Medidas como a diferenciação de preços por prazo ou meio de pagamento, a limitação do uso do crédito rotativo, A criação da nova taxa de longo prazo e ações de educação financeira e uso consciente do crédito, por exemplo, já foram implementadas. Houve também avanços na agenda BC+, que são avanços que consideramos estruturais. Que sentido estruturais? São avanços que vão gerar seus resultados ao longo do tempo, de uma forma contínua e que vão nos beneficiar no médio e longo prazo. Em outubro, as vendas no varejo cresceram em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra a pesquisa do IBGE, divulgada nesta quarta-feira. A pesquisa mensal do comércio do IBGE registrou aumento nas vendas no varejo em outubro, se comparado com o mesmo mês do ano passado. O crescimento foi de 2,5%. Destaque para o segmento de imóveis e eletrodomésticos, que cresceu mais de 10% no período. As vendas no comércio avançaram em seis das oito atividades pesquisadas. Segundo o IBGE, as melhoras nas condições do mercado de trabalho. A queda da inflação e os juros mais baixos influenciaram no resultado. Esses sinais de recuperação estão assentados principalmente no aumento do número de ocupados, consequentemente no maior massa de rendimentos circulando na economia, aliado à redução sistemática da inflação, especial na inflação de alimentos, que vai impactar num setor que tem um peso muito grande na estrutura do varejo, e também de uma redução da taxa de juros. Esses fatores fazem com que se perceba uma contínua recuperação gradual do comércio no ano de 2017. O acumulado do ano seguiu avançando e ficou em 1,4%. Já na comparação com setembro deste ano, o comércio caiu 0,9%. O recuo é reflexo da expectativa por promoções mais agressivas em novembro. Claramente um resultado pontual. A gente tem visto nos últimos meses, até pela arrecadação do governo, a gente percebe que há um movimento amplo de recuperação da atividade econômica do país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.